Fala gente como é que vocês estão tudo bem sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal hoje eu vou te mostrar o segundo colocado de mais visualizações aqui no meu canal o vídeo de uma bela residência ela foi postar dia 29 de agosto de 2020 gravado com meu celular galaxy note 8 gente você acredita no celular você pode fazer maravilhas de coisa essa casa maravilhosa de 15 milhões mesmo postada mais de um ano ainda é a segunda mais vista do canal com mais de 400 mil visualizações foi vendida para um fotógrafo famoso talvez ele venda ainda mas não sabemos não feita nenhuma edição de som deixei apenas a música bem baixinha quase imperceptível de fundo para ter uma boa ideia da paz a tranquilidade do condomínio a a casa ela ela está localizado no condomínio velas da marina e vamos falar sério né gente uma dessas casas não precisa de introdução nenhuma aqui com vocês uma das melhores parte dessa linda e maravilhosa mansão foi vendida por mais de 15 milhões desfrute de cada pedacinho que eu escolhi pra você vamos lá conhecer Tchau, tchau.